Fala gurizada, voltando aqui com mais um vídeo, hoje trazendo pra vocês episódio número 85 da nossa série 100FP que eu trago pra vocês com muito amor e carinho rapaziada hoje temos a sequência aí da WL do delay, que todo mundo tá enfrentando, é um delay e também vamos ter os objetivos em destaque aqui, um pacote de jogadores raros de ontem das 20 partidas jogadas mas antes, já peço pra você, deixa o teu gostei nesse vídeo pra ajudar muito aqui a nossa série o nosso canal já tá pegando umas boas visualizações, o alcance tá melhor então fortalece no like, senão os guris vão te abacalhar e não vai ser legal os guris ter que ir te buscar os guris ter que te buscar não vai ser legal, se a gente te buscar vai dar merda eles vão te abacalhar e eu acredito que você não queira isso, né? não queira ser caçado pelos guris vamos aqui no central do FUT, objetivo em destaque vamos pegar o nosso pack de jogadores raros, pacote de jogadores raros aqui a gente venceu 20 partidas em qualquer modo de jogo do FUT eu joguei Squad Battles ontem pra garantir mais um token aqui na nossa conta porque a gente pode pegar ainda o Laudrup ou Kaká ou o Maldini, né? aqui na nossa conta principal então vamos resgatar esse pacotinho aqui eu sei que o pacote Ultimate eu não tirei nada então provavelmente nesse pacote de jogadores raros eu também não vou tirar nada mas a esperança é a última que morre aqui temos uma troca de ídolo, né? os samurais azuis eu joguei com aquele time japonês e já garanti aí 5 vitórias e mais um tokenzinho falta só um do Square Battles pra completar os 12 progresso nas temporadas olha só o que temos aqui pacote ouro prêmio de jogadores dois pacotinhos aqui, já vou abrir saiu um Demis novos também, né? então pode ser que dê bom vamos lá, Iezinha tô pobre, ajuda esse clube aí ajuda esse clube falido aí nem é, nem é andador e é foda, né? já mostra aí, Léo fala aí Vieira, tranquilo? é, só jogador aqui pra pra fazer Demis, meu irmão pacote de jogadores raros esse aqui tem 12 e aí nem brilhou, mano que patético piquenigue vai até amanhã não sei, vai ser estendida, rapaziada? eu não sei, meu Belote, John Félix, Ueli, meu Deus saiu um Ashley Young comemorativo da Inter na época do United dessa carta aqui, né? 8-7 eu acho que a soltura do FIFA, né? não vale muito, né? será? tem uma noção defensiva boa pra meia esquerda, né? combatividade 99 agilidade 8-5 é, é bom pro time italiano ali, tá ligado? pra quem quer fazer suatos ali e tal finalização tá meio baixa os passes estão ok não é uma carta ruim, tá ligado? o que que pede? deve ser baratinho de fazer, né? deve ser no mínimo um elenco 8-5 8-5 é, mas tipo, não é nem um pouco competitivo pra Weekend League, tá ligado? saíram 8-4, né? só um pega aqui tá dando 8-4 jogador 8-4 se não me engano aqui, ó futebol de bola longa vamos fazer esse aqui dá um jogador 8-4 mas vai que, né? caro e horrível só o chat jogador da Inglaterra no mínimo um já vou botar um da Inglaterra fechou então tá futebol de bola longa aí um jogador 8-4 mais vamos ver se a EA salva nós 4-4 quer ver que vai ser 8-4? eu só tô azarado, cara eu acho que eu sou azarado porque eu penso negativo quer ver que vai ser 8-4? olha aí, ó tô falando, cara eu sou muito azarado, cara pelo amor de Deus, cara tá, agora vamos de melhoria 8-2 a 8-8 esse aqui vai ter que ser bom melhoria 8-2 a 8-8 esse aqui vai ter que ser bom então tá tem 7 vamos ver o que a gente tira nesses 7 se eu tirar um all count aqui no meio desses 7 eu vou continuar fazendo vamos fazer bug do Van Dijk Portugal deve ser 8-3 8-4 Bruno Fernandes olha aí 8-5 tá bom ótimo, cara tá louco vou fazer sim, Patrick para, 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 para Bruno Fernandes vamos ver esse mais um telão alemão MD Gnabry 8-4 olha aí, mano tá bom, cara isso aí é pra formar formar jogador, cara formar jogador pra DME eu preciso disso 1-8-5 1-8-4 nice meia 8-3 Sarabia não, não Drax é alemão Sarabia nem é 8-4 ou 8-3 do Brasil volante é o Leiva 8-4 nice, mano nice demais, velho tá bom, mano vamos formar jogador aqui, cara os DME, mano tá bom e é Romário beleza ó telão telão 8-4 ó deve ser o Dzeko tá bom 8-4 não adianta, cara esse jogo faz de tudo pra roubar tudo que tu tem tá ligado incrível mais um 8-3 ou 8-4 olha aí, ó quer ver que meu Deus, mano se fosse o Danilo Pereira Miguel Lopes 8-5 ou 8-4 8-5 olha aí, ó tá bom, mano tá, tá bom chega, chega já abrimos um monte deixa eu ver quantos jogadores no clube 648 é pouco jogador, né Patrick vamos ver o nosso adversário de hoje primeiro de hoje que massa, hein patético eu já vou quitar se continuar assim e vou lá desconectar o servidor da EA e vou tá lá vamos vamos vou pegar ali um negócio peraí ah, bolace meu Deus, mano vou colocar um nossa Sérgio Ramos é você que eu confio é você que eu boto todo o meu taco não gosta mesmo tomar um chapéu só pra se ligar putz, fodeu agora eu vejo se tomar um empate será que é primeiro dono? parece ser primeiro dono eu tô com 8.5 aqui normalzinho mas pra mim já serve ali o lugar do ao ar caixa olha aí o Bruno Fernandes rapaziada monstro monstro demais Petronas FC Isaac Monteiro olha o cara tem um gatuzo bom, belo time caixa 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 start FC é um time diferente da Libertadores com Kanté bem diferente bem diferente do time dele vai lá dentro não, é o normal mesmo caixa 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 ele foi muito inteligente foi muito inteligente bolão, bolão não sei se vai cair em casa ainda mais esse Yen nossa odeio enfrentar o Yen Kuman e Ferdinão 85 na zaga belo time vamos vamos é, tô jogando bem ravidão faz alguma coisa ou primeiro ou primeiro ai Jesus não ah pstcheck puta que pariu cara meu Deus olha o que o pstcheck fez cara pênalti com delay que jogo escroto vai se fuder mano vamos caralho impossível de pegar os pênaltis desses corn aí tá lá vamos que vamos de máxima transição boa bola deus bola deus bola deus boa vida ah cagou vai vida ganha uma vida 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 é foda cara foda de todo time esse vida vida cara vamos o time morreu 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 eu disse que essa merda de time morreu meu Deus dá tudo errado cara vai vai tomando vai te fud bate no p bate no meio bate hoje não tô por dentro caule é só se a gente pegar ouro 1 senão é ban tá nerfado agora o pack opa ó walkout rapaziada do Brasil zagueiro tá bom tá bom tá bom tá bom marquinhos ah tô falando pra vocês mano vale sim vale a pena sim tamo juntos demais mano valeu pelas singelas palavras é 82 é 88 ó mais um mais um walkout dois walkout seguido da bélgica zagueiro totterham olha aí mano tá dando bom rapaziada tá dando bom tá dando bom vamos formar um dme pra fazer outro ídolo médio o mercado baixou hoje não tô por dentro caule é só se a gente pegar ouro 1 vai se fuder que jogo escroto é só correr pelas pontas e tocar pro meio que patético vamos 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 no ângulo playlist uma playlist de música sem direito autoral que bola nice demais ah mano para o cara correu reto vai dar certo meu deus que jogo estúpido eu vatsilei eu tirei o zagueiro cuidar o bote e abrir o espaço é patético é muito patético com o compensa os caliberos aqui né vamos resgatar aqui Já chega um urinho 2 Pega uma premiação de 11 mil moedas Já ficamos com uns 29 casinhas Beleza E esses dois pacotinhos é bom, será? Pacote ouro premium Telão Ou informe Do Chile Vidal Arangues Olha o aranguezinho 8-3, mais Esse aí nem brilhou E aí, Gutão Pedro Beleza Tudo na paz Gomes e Nendelov Acho que é sem delay Neném ou fera Já sei que eu vou perder Só pela tag do cara Neném ou fera Não tem como Era óbvio que eu ia perder, né, cara? O nome dele é Neném ou fera Criciúma de Madrid Maé Fio Ó, outra tag escrota Vou perder de novo, quer ver? Maé Fio O nome da tag Ah, vai se fuder Ah, mano, vai se fuder Caralho, mano Não consigo nem tocar bola, mano Vai tomar no cu Só cara desgraçado Que não fode Só pau no cu Que não fode, cara Não é possível, cara Não é possível Meu Deus do céu Que piada, mano Meu time fica Não vai pra frente, mano Não vai Meu time não vai marcar, mano Caralho, fica todo mundo parado, velho Ninguém vai em cima, mano Que merda Ah, eu não falei, cara Eu disse A tag mais escrota do universo Quanto mais o nome do time for escroto A tag for mais escrota Eu vou perder Ó, cara Eu vou Ó o nome da tag do filho da puta Maé Fio Só fio mesmo Neném ou fera Só peco pra esses lixos Só pra lixo Arcaraju boy Só pau no cu Ibs de Murique Ah, vai se fuder Jogo do caralho Foguete neles Mete bala Bala no alvo Não Ah, meu Deus Cara Tá Chegou o capeta Nos 90 Tomei nos 90 Esse jogo é muito ridículo É muito ridículo, rapaziada Vocês não imaginam o ódio que eu tenho Desse jogo lixo Jogo Feito Por Filhos Da puta Patético Simplesmente patético Ridículo, cara Ridículo Ridículo, mano Esse jogo é ridículo, cara É ridículo É ridículo Não joguem essa porcaria, rapaziada Não joguem essa merda Patético Jogo patético Tá louco, mano Assim, ó Eu não sei como é que os caras, mano Quem é que joga isso aqui profissionalmente, cara Olha, eu não sei como é que um ser humano consegue ter, assim, ó Tem que ser um alienígena Tem que ser um homem Especial Pra jogar isso aqui, cara Pra ter cabeça pra jogar um jogo desse Tem que ser, mano O cara Mais Meu Deus Aleluia Glória a Deus Boa Boa Vamos, boladeus Maconheiro Olha, eu vou tomar Eu disse, cara Eu vou perder todas na transição Todas Meu Deus Vai tomar no cu Por que que tu cai, negão? Tem 90 de força, mano Não come pão com patê em casa Ah, mano Olha isso, mano Ó Meu Deus, mano Mas isso tá muito manipulado Cara Puta Que pariu Jogo desgraçado Jogo desgraçado Eu Te odeio Jogo desgraçado Vai Treme, Leon Treme, treme, treme Vem no cantinho Não é possível Os caras É só profissional Só profissional Ah Ah Vamos 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 Olha o nome Desse time Mano Maior resenhudo Que nome escroto Tá ligado Que nome ridículo Eu aposto No meu cu Que eu vou perder Essa partida Só por causa Do nome escroto Desse time Cara Quebra É triste É triste Demais Cara Deus e Éder Deus e Éder Conseguimos Rapaziada Nossa Jogando assim Forçado Todas as partidas Forçando Pass Porque eu fui Deixar pra jogar Todos esses jogos Aí no domingo Tá de brincadeira E essa transição Aí das 11 vitórias Foi ridícula Ridícula Meu Deus Falta quanto tempo Ainda 55 minutos E tem 8 jogos Mas tá bom Vou deixar aqui Mas eu queria Assim ó Rapaziada Falar um negócio Pra vocês O nosso elenco Foi realmente Muito piorado Muito piorado A gente não tem banco Eu tive que substituir Aqui Que a imagem É uma substituição Pelo Guedonzinho Então isso me prejudicou Demais nessa Vick LA Vidal Mano Foi começar a jogar Bem só nos últimos jogos Da AWL Não tava jogando Bem no início E eu boto agora Bruno Fernandes De meia No lugar do Guedonzinho E eu tenho que substituir Ao ar também Às vezes Pra botar um ponto ali Tá todo quebrado No time Rapaziada Aí tá todo aqui Certinho Como é a série Primeiro dono Mas Ficou bem ruim A nossa situação E agora a gente tem Só 28k 29k E alguns jogadores Que a gente tirou Nos packs ali De melhoria 8x3 A 8x8 Aí deu uma melhorada No clube Vamos ver se sai Algum DME Que daí a gente possa Fazer E entregar Para os jogadores E é isso Rapaziada Deixa o teu like Se inscreve aqui No nosso canal Do Youtube Um grande abraço Pra você que assistiu Esse vídeo Até o final Assistiu todos Os nossos jogos Da Weekend League E eu quero saber Eu quero saber Que comenta Aqui embaixo Você que sempre Assiste todas As partidas Da Weekend League Quero saber Quem é que assiste Sempre Aí no Youtube Deixa nos comentários Um grande abraço Pra vocês Tamo junto Mais E É nóis Tchau Tchau Tchau